Pózão, sou na pegada Música O autentico fogo, a melhor pós Só na pegada Pózão, sou na pegada Música 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 Não precisa nem botar a mão porque eu sei que ia chegar aqui e está tudo organizado Porque vocês são altamente organizados E eu pude acompanhar E eu pude acompanhar uma parte dessa decoração Porque Bethânia, ela sempre vibra com o mínimo que seja Ela está ali, sorrindo e vibrando Então cada decoração, o bolo que a parecida fez Esse banner aqui, então tudo ela me mandava E até fugindo aqui, contando até um fato que aconteceu semana passada Inventei de ir com elas para Campina comprar os tecidos do São João Sei que a gente entrou numa loja de tecido e Bethânia morria com cada traça do xadrez Não, tem que mandar para as meninas para ver se vai combinar Se vai combinar Eu mulher, se tá bom Não, eu tenho que ver Né, Socorro? Passamos duas horas na loja escolhendo o fardamento da Secretaria de São João Então aí você vê o selo E quando eu parabenizo vocês, parabenizo em nome de Bethânia, da Secretaria Que eu sei que está à frente da UPAXA Faz todo o esforço para que tudo aconteça Então, parabéns à Secretaria da Educação Desejo a todos um ótimo São João E estou aqui também para convidar a todos vocês para o São João Nosso São Joar, que vai sair na Praça da Juventude Ele inicia domingo, dia 4, e vai até o dia 24 Quando pensamos nesse São João É a minha primeira ideia, né O meu primeiro palpito Foi que fosse o São João preto e branco E aí eu acho que estava Socorro e Paulinha Eu acho que a princípio elas não gostaram Mas não fizeram me contrariar Mas aí o que? Elas pegaram a ideia, né E fizeram aí, e estão fazendo, né Com que esse preto e branco tenha cor E que isso fique tão bonito como está Então convidar a todos vocês Essa festa de vocês O São João é cultura Vamos trazer só bandas de Forró das Antigas Que é o tradicional São João Então, quando eu também pedi Para que a gente voltasse ao São João antigo A história antiga do nosso município Que até eu, né A gente está contando histórias já da década de 60 Então, assim, é até história para mim É cultura Então, a gente foi ler A gente foi estudar Para que aquelas Seja o avião Seja o carro do Zé Preto Seja a vida de Frei Damião Seja o carro do Senhor Zuzelo Então, tudo isso, né Faz parte do nosso município Que a gente precisava explorar Então, desejo a todos vocês Um bom São João Que possam estar todos os dias Ali, né Na Praça da Juventude Nosso São João Por fim, o nosso São João Obrigada Nós somos só na pegada É show, é show Música 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 Oh, Rosão, só na pegada, um verdadeiro show de bom Música 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 Ao autêntico voo, a melhor voozão, só na pegada, um verdadeiro show de bom Música